Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já desejo um bom domingo a todos, um bom final de domingo, um bom final de tarde. Espero que todos estejam bem e vamos para mais informações aí sobre o auxílio emergencial. Vou falar para vocês tudo o que rolou nessa semana, as últimas informações e as novidades que estão previstas para acontecer já nesta semana sobre o auxílio emergencial 2021, certo? E todas as informações que eu vou trazer para vocês veio direto aí dos órgãos responsáveis pelo auxílio emergencial, Paulo Guedes, Bolsonaro e também dos órgãos diretamente ligados que são a Dataprev, Ministério da Estadania e a Caixa Econômica Federal. Eu já peço apoio de todos vocês que é muito importante aqui no canal. Deixe o seu like, vamos curtir o vídeo, então deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, familiares, grupo de WhatsApp, Facebook, porque eu vou manter vocês informados sobre todas essas atualizações e todos os dias, é bom sempre lembrar, todos os dias vocês entram aqui no canal que vai ter novidades. Por isso é importante também que você se inscreva no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se e ative o sininho de notificações. Assim vocês se mantêm informados e não perdem nenhuma informação porque aqui no canal as notícias saem sempre em primeira mão. Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês de três informações, três novidades aí, as principais que está para acontecer nesta semana. Vamos falar então, primeiro, sobre a antecipação das próximas parcelas. O presidente da Caixa detalhou como eles esperam fazer essa antecipação e dessa vez vai ser um pouco diferente. Não é só a antecipação do SACS. Espera-se antecipar todos os próximos calendários, da segunda, terceira, quarta e quarta parcela. E também vamos falar nesse vídeo aí sobre os novos aprovados do auxílio emergencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já assinou medida provisória abrindo um crédito extraordinário para complementar esses R$ 44 bilhões do auxílio emergencial que estão previstos. E com isso, espera-se integrar e incluir nesse novo auxílio 5 milhões de beneficiários. E para finalizar, vamos falar aí da medida provisória R$ 1.039,00 e do possível aumento de R$ 600,00. Lula veio aqui a Brasília na última semana e deixou aí uma grande repercussão, grande pressão em cima de Bolsonaro a respeito desses R$ 600,00. Porque a sua principal vinda aqui essa semana foi para viabilizar, negociar com o Congresso essa volta do auxílio em R$ 600,00. Certo? Eu vou falar para vocês então nesse vídeo sobre tudo isso. Vamos começar primeiramente então com a informação do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a respeito de uma possível antecipação, possível não, não é nem mais possível, ele já confirmou, só estão acertando os últimos pontos aí para realmente divulgar esses novos calendários. Vamos então para as informações. Bom, ele disse o seguinte, os pagamentos, essa antecipação dos saques deu muito certo, porque que eles anteciparam primeiramente só uma parcela, que foi no caso esses saques que estão acontecendo. A Caixa queria verificar como seria, se não geraria filas, se daria tudo certo nessa antecipação. E de acordo com ele, em sua última live, foi um grande sucesso essa primeira antecipação. Com isso, já está em estudos para que se antecipe todas as próximas parcelas, não somente o saque, como aconteceu agora. Vai antecipar a segunda parcela, que vai começar dia 16, vai ser antecipada, e também o saque da segunda parcela. Vai ser antecipado também a terceira parcela, o saque da terceira parcela, a quarta parcela e o saque da quarta parcela. Isso tudo está previsto para ser divulgado de acordo com ele nessa próxima semana, porque na sua live ele fala que vai divulgar isso nos próximos dias. Então espera-se já, muito repetida, repentinamente, que de uma hora para outra, durante essa semana, ele divulgue esses novos calendários. Isso porque, se vocês verificarem aí, as datas estão muito longas de pagamentos e também de saques. Por isso, antecipou a primeira parcela e espera-se antecipar já essas próximas parcelas também. Veja o que ele falou, basicamente é o mesmo que eu disse aqui para vocês, mas é importante que vocês confirmem direto da fala da boca do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Aquele calendário que nós antecipamos, algumas semanas atrás, ou seja, o calendário de saque do ciclo 1, que foi antecipado, inclusive hoje, no dia 6 de maio, estão sacando, podem sacar as pessoas que nasceram em maio, e nós antecipamos isso, o recebimento, já em quase 10 dias para os nascidos em maio, e os nascidos em dezembro chegará a 17 dias de antecipação, e como nós estamos vendo, não há aglomeração ou filas por causa do pagamento do auxílio. Está sendo feito com uma tranquilidade grande, e nós estamos avaliando, e vamos ter novidades em breve em relação ao calendário dos ciclos 2, 3 e 4. Bom, a segunda informação que eu vou falar para vocês é sobre os novos aprovados que vêm aí. Como que vai funcionar tudo isso? No ano passado, a Dataprev teve 127 milhões de cadastros pedindo, solicitando o auxílio emergencial lá no site da Caixa, no aplicativo da Caixa. Dentre essas, vocês sabem que foi aprovado no ano passado 66 milhões de pessoas. Dessas 66, este ano, 56 milhões foram analisadas. Dessas 56 milhões que foram analisadas, que poderiam receber, 46 era o esperado para ser pago. Desses 46, até o momento, apenas 39,5 milhões estão recebendo. Ou seja, há recursos em sobra ainda. Falta-se 5 milhões de pessoas ser incluídas nesses novos pagamentos. E isso veio a público essa semana. Por quê? Sobra-se, então, cerca de 3 bilhões de recursos que foram abertos para ser pago. Desses 44 bilhões, 3 bilhões ainda estão em sobra. E parece que o Rodrigo Pacheco vai antecipar aí, vai abrir uma nova medida provisória, possibilitando a abertura de novo crédito extraordinário de 1 bilhão. Somando-se aí 3 ou 4 bilhões para se pagar esses novas pessoas que serão incluídas. Que serão estimadas aí, como eu disse para vocês, 5 milhões de pessoas. E quem são essas 5 milhões de pessoas? São pessoas que se inscreveram, dentro dessas que eu falei para vocês, que estavam inscritas no ano passado pela Dataprev, não abrirá novo cadastro. E elas serão analisadas. De que forma? Se elas tinham o direito de receber o ano passado, foram suspensas entre uma parcela e outra, foram negadas, o que será feito? Vai analisar se essas pessoas, elas têm o direito de receber este ano. E aí vai ser visto as novas regras deste ano, se elas se enquadram. Então, as pessoas que foram negadas no ano passado vão ser as que serão analisadas para verificar se têm direito, se se enquadram nas regras deste ano. É basicamente isso, é assim que vai funcionar. É claro que tem muito mais do que 5 milhões que foram negados, então essa análise não será fácil pela Dataprev. E tem prioridades. Quais são as prioridades? Vai ser analisado as famílias que foram negadas, que têm mais integrantes na família, ou seja, que a composição familiar é maior. Essas terão prioridades para receber. Segundo, vai ser priorizado também mães-chefes de família. Famílias que têm aí a mãe dominando a renda familiar serão beneficiadas também, entre outras questões de desempate, mas essas são as principais. Então vai começar a ser analisado pela Dataprev. Todos que foram negados no ano passado, vai verificar se eles têm direito de receber este ano. E dessas que foram reprovadas, 5 milhões serão aprovadas para se incluir nesses novos pagamentos deste ano aí, que já está acontecendo, certo? Bom, e a última notícia que eu venho trazer para vocês é sobre um possível aumento dos 600. Como que estão essas conversas? Como a gente sabe, Lula veio a última semana especificadamente para negociar isso com o Congresso. Através de diversos deputados que o apoiam, ele conseguiu criar uma emenda para a medida provisória 1039. A medida provisória 1039 é a medida provisória do Auxílio Emergencial 2021. A emenda que o seu partido protocolou é uma emenda que pede que o auxílio volte a partir dos mesmos critérios do ano passado. Quais são esses critérios? 600 reais, 1.200 para a mãe-chefe de família e que duas pessoas por família possam receber. Essas são os principais requerimentos dessa emenda que foi protocolada aí pelo seu partido na última semana. E a gente sabe que deu muita repercussão à sua vinda aqui, ele teve diversas reuniões com deputados, inclusive tentou uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não aconteceu, mas espera-se que eles conversem ainda nessa próxima semana. Mas a emenda que o seu partido protocolou é muito importante e caso seja votada, caso tenha abertura de votação dessa medida provisória, a emenda do seu partido é uma das mais cotadas para ser votada. Então essas são as notícias, eu já espero que vocês tenham gostado das informações. Novamente, durante essa semana, vamos acompanhar toda essa repercussão. Qualquer novidade, qualquer fala a respeito de deputados, senadores, do Congresso em geral, a respeito da volta dos 600, batalha para a volta dos 600, a gente sabe que não é fácil, mas diversos deputados estão dia após dia lutando para que isso aconteça. E qualquer informação eu trago para vocês, como vocês sabem, em primeira mão aqui no canal. Então por isso que eu digo, é importante, clique no botão inscrever-se abaixo, ative o sininho de notificações, porque todos os dias eu trago essas informações para vocês. Qualquer atualização também, a respeito do presidente da Caixa, com a divulgação dos novos calendários, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Os novos aprovados, quando for divulgado aí a data que vocês poderão consultar, vocês que estão negados, eu vou trazer aqui para vocês no canal também. Então vamos continuar acompanhando toda essa situação aí do auxílio emergencial. Já clica no gostei, vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo. Então já compartilhe com amigo, com amiga, grupo de WhatsApp, todos que você conhece que estão aí à espera de respostas do auxílio emergencial, notícias, compartilhe com eles. Eu já quero agradecer o apoio de vocês aqui no canal dia após dia, é muito importante o seu apoio aqui. Nos vemos então no próximo vídeo com mais notícias do auxílio emergencial. Um grande abraço a todos e valeu! Tchau!